Tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play. Bom dia para todos, bom dia, é uma alegria poder estar aqui mais uma vez, neste dia da solenidade da Santíssima Eucaristia, a igreja quer que a gente pare hoje para meditar nesse mistério, que talvez seja o maior mistério da nossa fé, e eu gostaria de lembrar como a nossa igreja é rica nas suas celebrações, desde que nós celebramos a Páscoa, celebramos a grande ressurreição de Jesus, depois de 40 dias a ascensão do Senhor ao céu, mais uma semana Pentecostes, aí domingo seguinte a Santíssima Trindade, e hoje Corpus Christi, e daqui a pouco, não é? Vamos ter a festa do Sagrado Coração de Jesus, dia 28, e dia 29 Imaculado Coração de Maria, porquê todas essas celebrações? Porquê são dias especiais de graça, dizem que a igreja abundantemente quer nos salvar, por isso derramam sobre nós as suas graças, a gente precisa notar isso, e ver como a nossa liturgia é rica, não é? É assim, estimula a santidade, e esta serenidade de hoje, de Corpus Christi, já participamos da missa, não é? Que beleza, não é? Jesus, ele se aniquilou, na vida dele, a gente sabe, não é? Mas o aniquilamento maior de Jesus, foi ao instituir a Eucaristia, veja que Jesus, diz lá, São Paulo na Carta aos Filipenses, capítulo 2, não é? Ele sendo Deus, não se orgulhou de ser Deus, mas se fez homem, olha, para Deus se fazer homem, já é uma humilhação, porquê? Porque o homem é limitado, o homem está aqui, não pode estar ali, Deus não, Deus é onipresente, onisciente, Ele se prendeu, na nossa carne, para poder nos salvar, é uma humilhação, e São Paulo fala, mais ainda, se fazendo homem, se fez escravo, ele foi vendido, por 30 moedas de prata, que era o preço, de um escravo, na época dele, se sabe, que o escravo, era vendido em praça pública, e São Paulo fala, mais ainda, fazendo-se escravo, ele foi até, a morte de cruz, a pior morte, que existia, no tempo dele, os romanos, tinham, aprendido, com os etruscos, a crucificação, tão horrível, tão horrível, que quando, o imperador Constantino, no ano 313, se converteu, ao cristianismo, a primeira coisa, que ele fez, foi abolir, a pena de morte, pela crucificação, porque ele fala, se o meu Deus, morreu assim, crucificado, ninguém mais, vai morrer assim, a crucificação, era terrível, a pessoa, ficava, às vezes, dias, pregados na cruz, Jesus não ficou, porque ele já estava, tinha passado, pela fragilação, pela coroação, espinhos, então, ele já estava, em sangue, ele já estava, morrendo, praticamente, especificamente, mas, o que eu quero mostrar, é que Jesus, salvou o mundo, se aniquilando, pela humildade, a humildade, que salva o mundo, porquê, que a humildade, que salva o mundo, porque foi a soberba, que perdeu o mundo, foi por causa, da soberba, dos anjos, que eles perderam o céu, os anjos maus, quiseram ser como Deus, esse foi o pecado, dos anjos, os anjos, não se aceitaram, os anjos maus, não se aceitaram, simplesmente, ser criaturas, de Deus, quiseram ser como Deus, aí foram expulsos, do céu, quem ensina isso, não sou eu não, são os santos doutores, da igreja, eu até escrevi um livro, sobre os anjos, que eu coloco, o que os santos, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Ambrósio, São Jerônimo, ensinam sobre os anjos, é isso, é o pecado da soberba, é o pior pecado, que existe, o pecado da arrogância, da prepotência, da autossuficiência, da jactância, do exibicionismo, eu quero o aplauso, eu quero aparecer, é o pior pecado, que existe, por isso que São Pedro, fala na primeira carta dele, capítulo 5, versículo 5, São Pedro diz assim, Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá a sua graça ao humilde, porquê que Nossa Senhora foi, a mulher escolhida, para ser a mãe de Deus, ela explica no Magnífico, Ele olhou para a humildade, da sua serva, Ele olhou para a pequenez, da sua serva, porque Maria é a nova Eva, Eva foi orgulhosa, soberba, quis ser também como Deus, não foi isso, que o demônio soprou, no ouvido dela, o quê? O Senhor diz que você, não pode comer essa fruta, o Senhor sabe, que se você comer essa fruta, seus olhos vão se abrir, e você vai ser como Deus, ah é? Traga a fruta, quis ser como Deus, desde quando, a criatura pode ser Deus, que sonho louco é esse? E levou para o Adão, o Adão também bobo, comeu do mesmo jeito, achando que podia ser Deus, e lançou nós todos, no pecado original, que enfraqueceu, adoeceu a nossa natureza, por isso que Jesus veio, humilde, Nossa Senhora humilde, para quebrar, a arrogância soberba, de Adão e Eva, um grande santo da igreja, São Vicente de Paulo, diz assim, o demônio, como ele é soberbo, ele não sabe se defender, contra alguém, que é humilde, a maior proteção, que nós temos, contra o demônio, diz São Vicente de Paulo, é a humildade, quando você se submete, obedece o superior, obedece a Deus, não quer aparecer, o demônio, não tem como te pegar, ele é soberbo, a humildade, o desmonta, então Jesus desmontou, o demônio, pela humildade, Maria desmontou, o demônio, pela humildade, um santo do século II, Santo Irineu, de Leão, dizia, Maria, pela sua humildade, pela sua desobediência, a Deus, aquele sim, que ela disse a Deus, ela desatou, o nó, da desobediência, de Eva, Eva, tinha dado um nó, na humanidade, pela desobediência, Maria desatou, pela obediência, então Jesus, se aniquilou, para destruir, a soberba, maligna, veja que Jesus, nasceu, numa gruta, pobre de Belém, tem humildade maior, o rei do céu, nasceu, numa gruta, fria, onde os animais, comiam, foi colocado, num coxinho, manjedoura, quer dizer, um coxo, os animais comiam, tem humildade, maior do que isso, Jesus, não teve nada dele, o barco, que ele pregava, era o barco de Pedro, a casa, que ele morava, era a casa de Pedro, o, o burrinho, que ele entrou em Jerusalém, foi emprestado, Jesus, não tinha nada, a única coisa, que era de Jesus, o que que era? a cruz, a cruz, era a única coisa, que era de Jesus, que foi pregado nela, e esse aniquilamento, de Jesus, depois de ter passado, pelo aniquilamento, da cruz, da paixão, então Jesus, se faz pão, existe um, um padre, santo, da igreja, São Pedro, Julião Eymar, que escreveu, maravilhosamente, sobre a Eucaristia, até recomendo o livro dele, vale a pena ler, chama-se, Flores da Eucaristia, São Pedro, Julião Eymar, que coisa maravilhosa, esse santo fala da Eucaristia, depois ele escreveu, mais cinco livros, sobre a Eucaristia, eu até fiz uma síntese, do ensinamento dele, e escrevi um livro, que eu chamei, de, O Segredo da Sagrada Eucaristia, ele conta ali, o seguinte, Jesus, na hóstia, está aniquilado, é o grau, mais baixo, da humilhação, que Jesus chegou, porque se faz pão, e se faz pão, para quê? Para ser comida, para ser nosso alimento, da alma, São Pedro, Julião Eymar, diz assim, ele fica preso, no Sacrário, e ali naquele Sacrário, ele está como um prisioneiro, aniquilado, alguém pode chegar ali, profaná-lo, ele não pode fazer nada, porque ele está preso ali, ali ele esconde, toda a beleza, todo o fulgor, da sua divindade, ele diz, porque vocês sabem, que Deus não pode mostrar, seu rosto para nós, a gente morreria, está lá no livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 20, Deus fala para Moisés, você não pode ver o meu rosto, e continuar vivo, você não aguenta, essa experiência, e não aguenta mesmo, ele não aguenta, nem olhar para o sol, ao meio-dia, que a gente já pode ficar cego, imagina olhar para o Criador, sol igual a esse, tem trilhões no cosmos, a gente não consegue olhar para um, agora se imagina olhar para o Criador, não tem jeito, só depois da morte, para ver Deus tem que morrer primeiro, tem que passar por uma, uma vida nova, mas Deus se mostra para nós, através da natureza, por exemplo, a natureza, é um espelho, que reflete, o rosto de Deus, indiretamente, para que a gente possa ver, não é? Nós mesmos, somos um reflexo de Deus, olhe para dentro de você, o catecismo da igreja, diz que para você, ver Deus, você tem que fazer duas coisas, olhar para dentro de você, e olhar para fora de você, quando você olha para dentro de você, você vê a beleza que você é, você tem inteligência, liberdade, vontade, memória, consciência, capacidade de amar, cantar, chorar, sorrir, induzir, deduzir, analisar, que os animais não tem, quem, onde é que vem isso? Deus, porque eu sou a imagem de Deus, eu tenho todos esses atributos, que advém, de Deus, quando eu olho para fora de mim, eu vejo a beleza da natureza, a ordem que há no cosmos, não é? A beleza das criaturas, é o reflexo de Deus, mas Jesus então, Ele se esconde, na hoste, porque Ele não pode mostrar a nós, o Seu fulgor, mas Ele quer estar conosco, Ele diz para os apóstolos, na Santa Ceia, João 15, 5, sem mim, nada podeis fazer, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, porque sem mim, nada podeis fazer, então Ele achou um jeito, de ficar com a gente, e o jeito chama-se Eucaristia, mas Ele mais uma vez, teve que passar pelo aniquilamento, gente, se fazer pão, aceitar ser, mastigado por nós, Ele está ali, Jesus, Jesus não está presente no pão, Jesus é o pão, isto é o meu corpo, eu não estou escondido aqui dentro, não, Ele está nas espécies do pão, por isso que se não tiver pão de, de trigo, não é Eucaristia, porque o pão é Ele, e Ele é mastigado, misteriosamente, nós absorvemos, para ser o quê? Remédio, e sustento, da nossa vida, no capítulo 6, de São João, que São João, narra, o milagre da Eucaristia, não é? São João coloca, o que Jesus coloca ali, daqui a pouquinho, eu vou falar nisso, para a gente aprofundar bem, mas eu quero só terminar, esse aspecto, do aniquilamento, de Jesus, nota que coisa interessante, Ele fica no sacrário, às vezes as pessoas, roubam a hóstia do sacrário, e vão levar, para missas negras, sacrificar, aos demônios, e Ele vai, Ele aceitou, passar por essa humilhação, porque, para poder ficar com a gente, quantas vezes, os sacrários, são arrombados, são jogados, profanados, quantas vezes, as pessoas já me disseram, que gente, que vai entregar a Eucaristia, tingida no sangue, e as vezes, deixam uma gota de sangue, cair no chão, é Ele que está ali, porque uma gota de sangue, está Jesus inteiro, assim como uma partícula de pão, está Jesus inteiro, ou seja, Jesus, aceitou, passar por todas, essas humilhações, se Deus o livre, um dia, alguém deixar cair, uma hóstia no chão, e um cachorro comer, comeu Jesus, porque Ele não vai sair da hóstia, por causa disso não, entenderam? A hóstia, só não é mais Jesus, se a hóstia, se decompuser, ou no nosso estômago, ou se ela se estragar, no sacrário, por isso que no sacrário, há mais ou menos, cada 15 dias, no máximo, tem que trocar, tem que consumir, aquela Eucaristia, porque, se a hóstia começar, a estragar, porque é trigo, Cristo vai como que, sendo acuado, num pedacinho, que estiver bom, até ser expulso dali, diz, São Pedro de Julião Eymar, então isso é uma profanação, é como se você expulsasse Jesus, de uma realidade, que Ele escolheu, tudo isso é muito sério, meus irmãos, tudo isso é muito sério, Jesus se aniquilou, até o fim, por causa de nós, para quê? para poder estar conosco, para poder ser o nosso alimento, ser o nosso remédio, a missa de hoje, o evangelho, que vocês assistiram, capítulo 9, de São Lucas, ele fala, da multiplicação dos pães, os quatro evangelistas, narram a multiplicação dos pães, Mateus no capítulo 14, Lucas no capítulo 9, Marcos no capítulo 6, e João no capítulo 6, os quatro evangelistas, por quê? porque o Catecismo da Igreja Católica, no Paráculo 1335, diz assim, que o milagre, da multiplicação dos pães, é uma prefiguração da Eucaristia, olha que correlação bonita, Jesus pegou cinco pãezinhos, e dois peixes, e multiplicou, naquele deserto, em que o povo não tinha o que comer, eu não sei, onde é que alguns teólogos, modernos, mais modernos do que teólogos, inventaram que não houve milagre, que foi só uma partilha, que partilha, houve partilha sim, mas antes da partilha, houve um tremendo do milagre, em que Jesus mostrou a sua divindade, só Deus é capaz de tirar alguma coisa do nada, só Deus cria, nós não criamos, nós fazemos, você pega trigo e faz pão, Jesus pega nada e faz pão, Ele cria, ou seja, só Deus tem, esse poder infinito, de tirar algo do nada, entenderam? Então São Lucas conta o milagre, os apóstolos disseram, Senhor, despede esse povo, esse povo já está aí, com fome, manda esse povo embora pelas aldeias, para comprar pão, para achar uma hospedagem, porque já está tarde, Jesus disse, não, dê vocês, eles, o que comer, mas como Senhor? Nós já temos cinco pãezinhos, e dois peixes, manda todo mundo sentar, que eu vou dar um jeito, e fez o milagre, porquê que é prefiguração da Eucaristia? Porque na Eucaristia, ele faz a mesma coisa, na Eucaristia, quando o padre consagra, Jesus está em todas aquelas partículas, que são distribuídas para todos, é o único e mesmo Jesus, não são vários Jesus ali não, cuidado, é um Jesus só, para você entender, isso eu vou fazer uma comparação, olha para o espelho, você vê seu rosto, se você quebrar o espelho em duas partes, se você colocar um de lá, você vai ver duas vezes seu rosto, não vai? Se você colocar dez espelhos, você vai ver dez vezes seu rosto, mas é você inteiro só que está aqui, Jesus está inteiro em cada hoste, em cada partícula, entenderam? Então, a multiplicação dos pães, prefigurou essa multiplicação dele, para poder estar com toda a igreja, e fazer a unidade da igreja, e ser para cada um de nós, remédio, sustento para a nossa vida, muito bonito, agora eu quero remeter um pouco, no capítulo seis de São João, eu não vou ler todas as passagens aqui, só para eu ganhar um pouquinho de tempo, porque essas coisas demoram para explicar, o capítulo seis de São João, é o capítulo mais longo do Evangelho de São João, tem setenta e um versículos, porquê? Porque São João conta três coisas importantíssimas ali, primeiro, a multiplicação de pães que Jesus fez, depois ele vai andando sobre as águas, para encontrar com os discípulos, que os outros evangelistas também narram, e depois ele faz o discurso da Eucaristia, na Sinagoga de Escafarnaú, quem já esteve na Terra Santa, sabe como é que é, tem o mar da Galileia, e tem várias cidades locais, que Jesus andava ao longo do mar da Galileia, e lá no extremo, tem a cidade de Cafarnaum, cidade importante, que era um entreposto comercial romano, todo mundo ali pagava imposto, foi ali que Jesus chamou Mateus, ali Jesus fez muitos milagres, ele tinha um enorme, uma sinagoga em Cafarnaum, mas Jesus estava em uma outra cidade longe, talvez antes de Tiberíades, fez a multiplicação dos pães de tarde, e depois da multiplicação dos pães, ele despediu o povo, o povo queria fazê-lo rei, ele subiu para o monte, para rezar de noite, ficou rezando, mandou os discípulos irem de barco para Cafarnaum, uma travessia longa, não é? e o que aconteceu? Os discípulos pegaram uma tempestade, um vento contrário, três horas da manhã, não conseguiam chegar até Cafarnaum, e Jesus foi andando sobre as águas, para encontrar com eles, aí até São Mateus, conta com mais detalhes, do que São João, São Mateus e São Marco, contam com mais detalhes, que eles começaram a gritar de medo, achando que era um fantasma, porque imagina bem gente, a cena, três horas da manhã, tudo escuro, naquele tempo não tinha poste de luz, tudo escuro, uma tempestade violenta, o mar agitado, o vento assoviano, daqui a pouco você vê um vulto, no meio das ondas, aí é um fantasma, e Pedro, que era sempre o mais corajoso, Jesus disse, calma, não tenham medo, não tem, mas sou eu, e Pedro disse, mas então se há um Senhor, que eu vá andando até o Senhor, venha Pedro, e Pedro foi, só que Pedro fraquejou, ao invés de ficar olhando para Jesus, Pedro foi lá para o mar, foi lá para o vento, aí ficou com medo, é o que acontece com a gente, isso acontece com vocês, e acontece comigo, na hora da aprovação, da tribulação, do medo, a gente ao invés de ficar olhando para Jesus, a gente fica olhando para o problema, aí fica com medo e afunda, igualzinho Pedro, Pedro foi na nossa frente, negou Jesus, como a gente nega de vez em quando também, pelos nossos pecados, Pedro foi na nossa frente, ensinando para nós, o que a gente não deve fazer, mas Pedro sabia se arrepender, graças a Deus, e Jesus socorreu Pedro, aí, chegaram em Cafarnaum, no dia seguinte, na manhã do dia seguinte, está tudo no mesmo capítulo 6, de São João, no dia seguinte, Jesus faz o discurso da Eucaristia, um longo discurso, aí ele começa a falar, do pão da vida, eu sou o pão descido do céu, não é aquele maná do deserto, que seus pais comeram, não, eu sou o pão da vida, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, opa, aí o povo começou a ir embora, o quê? esse homem está louco, vai dar de comer a nós, sua carne, beber seu sangue, nós não somos antropófagos, aquele povo não entendeu, Jesus falava espiritualmente, interessante, que até os discípulos, parece que, balançaram também, e ele apertou os doze, o texto fala, ele falou para os doze, vocês também não querem ir embora? Pode ir, eu não vou voltar atrás, aí Pedro, Senhor, aqui nós iremos, só tu tens palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos, que o Senhor é o Filho de Deus, Pedro é impressionante, não é? Pedro ao mesmo tempo, que dá um vexame, Pedro dá uma glória, que coisa Pedro, não é? Pedro é fantástico, ao mesmo tempo, que ele fazia as besteiras dele, ao mesmo tempo, ele salvava a pele, de todo mundo, não Senhor, a quem nós iremos? E ficaram, aí depois Jesus explicou, na Santa Ceia, é o pão, isto é o meu corpo, não é essa carne, é essa carne aqui, mas é uma carne, misteriosamente, transformada em pão, a substância do pão, vai se transformar, na substância do meu corpo, e o vinho também, aí ele explica, não é? mas é interessante, notar o seguinte, vejam, foi um discurso, muito difícil, e que Jesus, não tinha como fazer diferente, sabe porquê que não tinha? Porque, por mais que ele explicasse, a Eucaristia, ninguém ia entender, porque é um milagre, adianta, eu chegar para uma criança, de 10 anos de idade, e dizer, olha, eu vou dar uma aula para você, de física quântica, adianta? Não, então para que eu vou dar aula? Essa criança não vai entender, Jesus podia passar o dia inteiro, explicando, como é que aquele pão, e o vinho, seria o corpo dele, ninguém ia entender, então Jesus exige a fé, aqui tem uma coisa importante, a gente acredita na Eucaristia, como corpo, sangue, alma e divindade, de Jesus, não é porque a gente entende, porque a gente acredita nele, que é Deus, e para isso, que ele fez os dois milagres antes, o milagre de multiplicar os pães, que mostra que ele tem o poder, sobre o pão, porque ele vai transformar, o corpo dele no pão, ou o pão no corpo dele, então ele mostra, se eu tenho poder sobre o pão, o pão me obedece, eu dou ordem para o pão, o pão se multiplica, se eu disser para o pão, transforma no meu corpo, o pão transforma, porque para Deus, nada é impossível, e aí ele anda sob as águas, para mostrar o quê? eu tenho poder sobre o meu corpo, meu corpo não afunda, eu sou o senhor da lei da gravidade, então se eu tenho poder sobre o meu corpo, tenho poder sobre o pão, eu posso transformar o pão no meu corpo, olha que coisa maravilhosa, como Jesus é pedagogo, ele preparou os discípulos, mostrou dois sinais, que mostram a divindade dele, eu tenho poder no pão, eu tenho poder no corpo, então eu posso transformar o corpo no pão, e dar para vocês, por caridade, porque sem isso, vocês não tem alimento, não tem sustento, aí que beleza, ele continua então, a falar da Eucaristia, não é? Eu vou pegar só três versículos aqui, dos 54 até os 57, do capítulo 6, onde ele fala três coisas maravilhosas, entre outras, ele diz assim, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele, gente que coisa maravilhosa, saber que Jesus permanece em nós, quando a gente comunga, pelo menos dez minutos, enquanto a hóstia não foi ainda dissolvida, né? no nosso organismo, ele está presente, substancialmente, corpo, sangue, alma e divindade, e depois, depois que a hóstia dissolveu, ele está presente, pelo Espírito Santo, porque onde está, uma pessoa da Santíssima Trindade, está Deus inteiro, Deus é indivisível, Deus é inseparável, você não consegue separar o pai, do filho e do Espírito Santo, porque é, é trindade na unidade, então, ele e o pai estão em nós, pelo Espírito Santo, e aí ele fala, quem come a minha carne, e bebe meu sangue, viverá por mim, olha que alegria, saber que você que recebe Jesus, você vai viver por ele, ou seja, ele vai ser a sua força, ele vai ser seu sustento, ele vai ser a sua fé, ele é que não vai deixar você desanimar, quem comunga bem, comunga todo dia, nunca desanima, porque misteriosamente, sem a própria pessoa sentir, Deus o sustenta, porque a promessa é de Jesus, e a promessa de Jesus se cumpre, quem come a minha carne, e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele, viverá por mim, ele não disse lá, os apóstolos, depois da Santa Ceia, João 15, 5, permanecer em mim, e eu permanecerei em vós, porque sem mim, nada podeis fazer, nada é nada, gente, a pessoa humilde, a pessoa verdadeiramente humilde, é a pessoa que entendeu essa frase, e que vive essa frase, sem Deus eu sou nada, nada é nada, não consigo fazer uma palavra, em uma palestra, não consigo ser um bom pai, não consigo ser uma boa mãe, não consigo ser um bom exemplo, não consigo ser um bom padre, não consigo ser um bom bispo, não consigo ser um bom Papa, sem mim, nada, o vaidoso é aquele que, vai fazer alguma coisa, não reza, não reza, porque, ele acha que ele pode fazer sozinho, então não precisa rezar, eu já vi muito professor de teologia, que chega em uma sala para dar a teologia, não reza, preparou a aula dele e tal, eu sei, eu posso, deixa comigo, não reza nem o Marmaria, para começar uma aula de religião, isso chama-se prepotência, isso chama-se autossuficiência, isso chama-se falta de humildade, não entendeu ainda que nós somos nada, gente, a palavra humilde vem de humus, o que é humus? Humus é a terra, onde você pisa, é o nada, humus é terra, enquanto você achar que você é alguma coisa, você ainda não é nada diante de Deus, a hora que nós entendemos que nós não somos nada, aí começa a nossa santificação, Santa Teresia do Brino de Jesus dizia, eu quero o último lugar da fila, porque lá ninguém vai brigar comigo, por causa dele, a gente briga por causa do primeiro lugar, não é? gente, aí vocês entendem, porquê que Jesus se aniquilou, Nossa Senhora se aniquilou, São José se aniquilou, os santos se aniquilaram, por isso que são santos, entenderam? e Jesus fala uma terceira coisa, no capítulo 6 de São João, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, que coisa maravilhosa, a Eucaristia é penhor de vida eterna, penhor quer dizer garantia, quando você vai lá no banco fazer um empréstimo, o banco pede um penhor, o banco pede uma garantia, você deixa lá uma casa empenhada, você deixa um ouro empenhado, porque se você não pagar o banco, fica aquilo, é o penhor, é a garantia, então Jesus disse que a Eucaristia é penhor de vida eterna, é garantia que você vai para a vida eterna, entendeu? Claro, se você viver também de acordo com a lei de Deus, que Deus não faz negócio com ninguém, não é negócio, então, veja que coisa bonita, tudo o que significa para nós é a Eucaristia, não é à toa gente, que uma das coisas que o demônio mais ataca é a Eucaristia, de muitas formas, missa mal celebrada, comunhão sacrílega mal feita, pessoa que comungue pecado mortal, São Paulo fala, quem come e bebe o corpo e o sangue do Senhor sem se examinar, sem ver seus pecados, sem se arrepender, sem se confessar, quando o pecado é grave, pode comer e beber a própria condenação, então as profanações de sacrário que a gente vê, toda hora acontece hoje no mundo, toda hora a internet está falando, arrombaram um sacrário aqui na Argentina, no Chile, aqui no Brasil mesmo, e Cristo sendo profanado, jogado fora, há um ódio do demônio quanto à Eucaristia, porque ele sabe que a Eucaristia salva, Cristo fica ali, escondido naquele sacrário, a igreja o chama de prisioneiro dos nossos sacrários, e ali ele recebe qualquer um a qualquer hora, que coisa bonita gente, eu vou à missa todo dia às seis e meia da manhã, na minha cidade aqui na Catedral de Lorena, e tem uma capela bonita do Santismo, que eu chego um pouco mais cedo para rezar, antes da missa, daqui a pouco chega ali um bêbado, balançando, faz aquele sinal da cruz todo atrapalhado, fala com Jesus lá, e Jesus ouve, e ele vai embora, daqui a pouco chega uma mulher chorando, eu percebo, derramando lágrimas, de vez em quando alguma até fala comigo, professor, reza, meu filho está preso, professor, reza, meu marido me abandonou, eu chamo de capela das lágrimas, porque o que tem de lágrima de mulher naquela capela, ela não é brincadeira, mas porquê? Porque sabe que Jesus está ali, não é ele que marca a hora para te atender, é você que marca a hora para estar com ele, é um Deus aniquilado, é um Deus que não revida, é um Deus que não reage, é um Deus que aceita tudo, para poder estar com a gente, esse é o valor da Eucaristia, que coisa maravilhosa, não é? É um Deus abandonado, é um Deus que fica ali no sacramento, às vezes o dia inteiro naquela igreja, não entra uma alma uma alma viva ali para fazer uma adoração, para rezar um texto, ele fica ali, faz dois mil anos que ele está ali, à nossa disposição, nós temos que pensar nisso, nós temos que meditar sobre isso, pelo menos uma vez por dia, ir lá dizer um alô para ele, Dom Bosto dizia, né? Se você quer muitas graças, vá muitas vezes ao sacrário, se você não tiver muito tempo, ajoelha só ali e diga assim, eu te louvo Jesus, eu te bendigo Jesus, obrigado por o senhor estar aqui, por eu estar aqui, até logo Jesus, tem que trabalhar, já valeu, Dom Bosto dizia, se você quer muitas graças, vá ali muitas vezes, se você quer poucas graças, vá ali poucas vezes, se você não quiser graça nenhuma, não vá nunca, é você que decide, ele está ali de mãos abertas, Nossa Senhora das Graças, quando apareceu lá, né? Para Catarina Labore, lá na França, lá na capela da Medalha Milagrosa, né? Em 1824, lá na França, com os braços estendidos, e dos mãos saíram raios luminosos, né? Tinha alguns raios que estavam apagados, tinham raios brilhantes, mas tinha alguns apagados, e Santa Catarina Labore perguntou para a Nossa Senhora, porquê esses raios apagados aqui? Ela explicou, são graças que eu tenho para as pessoas, mas as pessoas não vêm buscar, então esses graças estão apagados, graças jogadas fora, vamos dizer assim, Jesus tem muitas graças para nos dar, mas não, não vamos buscar, ah, mas eu não vejo, eu não sinto, aí é que está o valor, você tem que buscar essas graças pela fé, não é pelo sentimento, religião não é sentimento, religião é fé, porque ele disse, está tudo escrito, ele falou, acabou, cumpra, o que ele disse, se cumpre, o que Jesus coloca, não é mito, é realidade, se cumpre, não é? Então, por exemplo, quando a gente vai comungar, temos que aprender a comungar bem, Santo Afonso de Ligório, santo e doutor da igreja, fundador dos redentoristas, né? Dos padres redentoristas, Santo Afonso de Ligório, diz assim, ninguém é digno de comungar, ninguém é digno de receber, Deus em si mesmo, mas, Ele quer vir a nós, porque nos ama, Deus morre de amor por nós, Deus tem ciúme de nós, está na Bíblia, Deus tem ciúme de nós, quando a gente se abandona a Deus, Deus se sente ferido, como um marido com a mulher, o abandona, uma mulher com o marido, é sim, isto é bíblico, porquê que Jesus coloca a igreja, com sua esposa? Porquê que Deus coloca Israel, como a esposa de Javé? Que os profetas, diziam para Israel, quando Israel ia adorar, aqueles deuses falsos da Palestina, os Baals, os Acerás, os Moloques da vida, os profetas diziam para Israel, Israel você é como aquela mulher adulta, que se prostitui nos lugares altos, que os lugares altos eram esses, onde estavam os tempos dos deuses, e Deus tinha ciúme do seu povo, porque era como a sua esposa, e Deus então abandonava aquele povo, eu vou te abandonar Israel, para você perceber, que sem mim você vai sofrer, e Israel ia para o exílio da Babilônia, ia para o exílio da Assília, até que Israel depois, de novo pela palavra dos profetas, lá no exílio, Ezequiel, o povo entendia que estava sofrendo, que tinha traído o seu Senhor, traído o amor do seu Senhor, e voltou aquele resto para Israel, purificado, onde não vai nascer Jesus, é a nossa história também, é a nossa história, quando a gente abandona Deus, Deus abandona a gente, Deus não castiga não, não precisa Deus castigar a gente não, ah, Deus está me castigando, espera aí, será que você andou chutando a canela de Deus? Como é que você quer que Deus te abençoe? Não, então gente, na hora de que Santa Fonte de Ligoro fala, a gente não é digno de comungar, mas a gente precisa comungar, com as disposições necessárias, ele usa essa expressão, disposições necessárias, quais são essas disposições necessárias, para você comungar bem? Ele cita três condições, primeiro, você não ter pecado mortal na alma, pecado mortal, aquele pecado grave, que você sabe que é grave, Santa Fonte de Ligoro fala, quando você começa um pecado mortal, você sabe, a lei de Deus te fala, os dez mandamentos te falam, o que é um pecado grave, pecado de adultério, pecado de roubo, pecado de corrupção, o pecado, o sexo fora do plano de Deus, você sabe que é um pecado grave, então confesse, graças a Deus, Jesus deixou a confissão, a primeira coisa que Ele fez, quando Ele ressuscitou, no domingo da ressurreição, porque Ele tinha acabado de conquistar, diante da justiça do Pai, com o Seu sangue, com a Sua cruz, o perdão para todos nós, então Ele estava ansioso, para distribuir esse perdão, então no domingo da ressurreição, Ele fala para os apóstolos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, a quem vocês perdoarem os pecados, os pecados estarão perdoados, porque eu conquistei, com o sangue, esse perdão, ô gente pobre, miserável, de quem não acredita na confissão, vai morrer com os seus pecados, vai morrer com os seus pecados, azar seu, porque Jesus não brinca não, quando Jesus diz, a quem vocês perdoaram os pecados, os pecados estarão perdoados, e é Deus falando, não é um senador, nem um deputado falando, nem um presidente da república, é Deus falando, isso cumpre-se, e tudo isso, que o sacerdote te perdoa na confissão, quando você se apresentar, diante de Cristo, depois da morte, não vai aparecer mais, porque já foi apagado, agora se você não acredita nos sacerdotes, Deus vai perguntar, a cada ponto seu ali, que não foi perdoado, porque você não quis ser perdoado, porque você não quis se arrepender, gente, não, condição necessária, para comungar bem, de Santa Força de Ligório, faça uma boa confissão, de vez em quando, eu me confesso, uma vez por mês, e sabe porquê, que eu não esqueço, eu corto o cabelo, uma vez por mês, cortou o cabelo, opa, está na hora da confissão, é uma dupla, é porque a gente vai ficando velho, vai ficando meio esquecido, então, o velho tem que ter algumas, algumas coisas assim, bem definidas, para ele não esquecer, não tem mais 20 anos, você está rindo, Tiago, porque você é garoto ainda, mas quem já tem 70, já não é mais garoto, então, cortei o cabelo, está bom, sabe, então agora é a confissão, porquê, uma vez por mês, isso, porque se você fica muito tempo, sem confessar, você esquece seus pecados, gente, a confissão é de graça, Cristo já pagou, eu fui diretor aqui, na faculdade aqui, que hoje é um campus da USP, aqui em Lorena, e eu tinha um funcionário lá, católico, muito bom, o Celso, de piquete o Celso, e eu, dizia para o Celso, Celso tudo bem? e ele me respondia assim, professor, para falar a verdade, tirando as dívidas e os pecados, ele me respondia, eu falava o quê, Celso, as dívidas e os pecados? é, professor, as dívidas e os pecados, aí eu falei para ele, Celso, pecado é fácil, cara, você tira de graça, porque Jesus já pagou, é só ir no padre, e carimbar, agora a dívida, meu amigo, você vai chorar lá no banco, porque no banco, ninguém morreu na cruz, para pagar a sua dívida não, lá você vai chorar, vocês estão vendo como é que é fácil, a gente, deixar os pecados para trás? é de graça, de graça entre aspas, é de graça, quer dizer, é uma graça que Deus nos dá, por isso que é de graça, então, comungar bem, é você se confessar bem, fazer um bom exame de consciência, contar tudo para o padre, não esconder nada, quando você vai tomar banho, você não esconde nada da água, não é? Aqueles lugares mais escondidos, é que você lava mais, não é verdade? a alma também tem lugar escondido, você não pode esconder de Deus, onde a água não bate, não lava, tem gente que, minha mãe dizia assim, hoje está muito frio, ela dizia, tome só meio banho, meio banho era daqui para baixo, no frio, no inverno, ai eu gostava do meio banho, eu tinha muito frio, tem gente que faz confissão, só faz meia confissão, não pode, faz confissão inteira, meu amigo, lava o cabelo, passa shampoo, passa, esfrega o sabonete da alma, onde mais está, escondido o pecado, o padre não tem mais, nada de novo para ouvir gente, ouvir de padre é mais surdo, do que uma privada, desculpa a expressão, porque ele já ouviu tudo de pecado, e o padre tem o segredo da confissão, o sigilo, ele não pode contar para ninguém, o seu pecado, então ele é excomungado da igreja, olha que segurança que a igreja nos dá, ai que beleza, então Santo Afonso fala, comungue com a alma lavada, ele usa uma expressão de Santa Teresa d'Avd, Santa Teresa d'Avd dizia assim, é o amor com que a esposa, prepara a casa, o quarto para receber o esposo, que ela mostra para ele o seu amor, então Santo Afonso fala, é a beleza com que prepara a sua alma, para receber Jesus, que você mostra para ele o amor que você tem para ele, você não recebe uma pessoa amiga na sua casa, com a sua casa suja recebe, sua casa fedendo, você não recebe, uma pessoa que você ama, e vai receber Jesus com a casa suja? não, não pode, mas ainda eu tenho que perfumar essa casa, segundo ponto que Santo Afonso de Ligório coloca, uma confissão bem feita, o desejo de ser melhor, eu tenho que desejar ser melhor, eu tenho que querer ser melhor, porque a confissão é remédio, sustento e remédio espiritual, a confissão ajuda você a deixar os pecados, a confissão tem que te dar força para vencer os vícios, eu quero o Senhor, Santo Agostinho dizia assim, para comungar bem, você tem que ter fome de Jesus, você tem que ter fome, que fome é essa? A fome dele trazer para mim o remédio para eu ser melhor, a fome é o seguinte, eu sem ele não consigo nada, eu sem o Senhor eu não sou nada, Santo Ambrósio, doutor da igreja, que batizou Santo Agostinho, Santo Ambrósio dizia assim, eu que sou fraco, e peco todo dia, preciso ter, renovar a minha força todo dia na Eucaristia, um santo doutor da igreja, então gente, isso é muito importante, para que a comunhão, não caia em uma rotina, principalmente quem comunga todo dia, eu preciso melhorar, eu tenho que ter fome, Santo Agostinho fala assim, porquê que Jesus se esconde? porque Ele quer ser procurado, Jesus não é um oferecido, é que você está se oferecendo para qualquer um não, Ele se esconde, porque Ele quer ser procurado, quem se entrega a qualquer um assim, se desvaloriza, não, Ele fica esperando, que a gente tenha fome dEle, terceira coisa que Santo Afonso de Eligório coloca, então primeiro, purificar a alma, segundo, ter fome de Jesus, eu preciso dEle, sem ti nada posso fazer, terceiro, o desejo, o desejo, de trabalhar para Ele, e trabalhar para Ele como? de várias maneiras, a gente pode, trabalhar, pela igreja, rezar pela igreja, e sofrer pela igreja, vou contar uma história interessante, que aconteceu, real essa história, aconteceu na Tchecoslováquia, na época do comunismo, antes de 89, antes de 1989, antes de cair o muro de Berlim, antes de cair o comunismo, um bispo, na Tchecoslováquia, chamado Frantzek Tomasek, foi preso 20 anos, lá pelos cárceles, nos cárceles comunistas, não é? Porque o comunismo, arrasou a igreja, na Rússia, na China, no Lao, no Cambódia, no Vietnã, em Cuba, onde o comunismo entra, ele acaba com a igreja, porque ele é ateu, ele acha que a religião, é o ópio do povo, não é? Então, e o Frantzek Tomasek, teve preso 20 anos, na Tchecoslováquia, quando ele foi solto, depois que o comunismo caiu, o repórter perguntou para ele, cardeal, um cardeal, o senhor não se sentiu assim, destruído, preso 20 anos, o senhor que foi, o senhor que é um príncipe da igreja, um cardeal, ele diz, meu filho, vou te falar uma coisa, se for para isso, eu estou pronto para voltar para o cárcere, porque quem trabalha pela igreja, faz muito, eu não pude trabalhar, estava preso, mas quem reza pela igreja, faz mais ainda, eu pude rezar, e quem sofre pela igreja, faz tudo, é o que eu pude fazer, bonito, não é? Trabalhar pela igreja, rezar pela igreja, sofrer pela igreja, então gente, quando a gente comunga, não é só para a gente se fortalecer, é para a gente também trabalhar pela igreja, rezar pela igreja, e sofrer pela igreja, ou seja, quando eu falo igreja, eu falo Cristo, porque a igreja é Cristo, a igreja é o corpo místico de Cristo, a igreja é o braço de Cristo prolongado na história dos homens, quando a igreja te toca, é o Cristo que te toca, pelos sacramentos principalmente, então, a comunhão, o que que se, vamos voltar um pouquinho no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, já havia a comunhão, entre aspas, o que que era essa comunhão, entre aspas? O sacerdote sacrificava o cordeiro no templo, todo dia, às seis da manhã e às seis da tarde, para que o sangue do cordeiro aplacasse a ira de Deus, por causa do pecado do povo, não é? O chamado holocausto perpétuo, que está lá no livro do Levítico, Os sacerdotes comiam a carne do cordeiro, na Páscoa as pessoas comeram a carne do cordeiro imolado, eles chamavam de manducação, não era um comer simplesmente para se alimentar, matar fome, não, qual era o sentido da manducação? A manducação era comer a carne daquela vítima, para se identificar com ela, vocês entenderam? Não sei se vocês notaram na missa de hoje, na oração eucarística, tem uma resposta que a gente fala assim, Senhor, fazei de nós uma perfeita oferenda, lembra disso? Quem é a oferenda da missa? É o Cristo imolado, que se faz presente no altar, na sua morte e ressurreição, presente, quando a gente comunga, a gente assume essa missão de Cristo, ou seja, eu sou um outro Cristo, ao ter Cristos pelo batismo, então, eu também tenho que ser uma vítima oferecida a Deus em sacrifício, por isso que a gente fala, fazei de nós Senhor, uma perfeita oferenda, oblação, o que significa isso? Significa aquilo que São Paulo disse, na primeira carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, eu completo na minha carne, o que falta, a paixão de Cristo, no seu corpo, que é a igreja, gente, a paixão de Cristo, não está completa ainda não, a cabeça da igreja, que é o Cristo, sofreu a paixão, agora o corpo está sofrendo a paixão, a igreja, nós, como é que é essa nossa paixão? Não sei, essa paixão é de muitas maneiras, lá no oriente, tem cristãos morrendo de monte, martirizados, hoje eu vi uma notícia, na fonte ACI digital, que já está virando uma perseguição contínua, a perseguição aos cristãos no oriente, nos países muçulmanos, são cristãos que estão completando a paixão de Cristo, e nós aqui no Brasil, que graças a Deus, não temos ainda essas coisas, ainda não temos essas coisas, mas nós oferecemos a Deus o quê? o nosso sofrimento de cada dia, alguém aqui não tem nenhum sofrimento? Levante a mão, ah não tem? Que bom, bom que você, é uma felizarda, porque todo mundo tem a sua cruz, essa cruz que você tem, que tem que oferecer para Deus, você tem que levantar cedo, todo dia, seis horas da manhã, não tem? Você gostaria de ficar dormindo até as sete, oito, ofereça esse sono para Deus, na cruz de Cristo, completa a paixão de Cristo, aquela doença que você tem, que você não queria, aquela dengue que te pegou, que te jogou na cama dez dias, que nem me jogou uma vez, ofereça para Deus, por ti Jesus, para a glória do Pai, para a salvação do mundo, aquela tribulação, que você está passando, aquela angústia, aquela dor, de um filho que você perdeu, do emprego que você perdeu, do marido que te traiu, da mulher que te abandonou, ofereça, é esta, São Paulo, na carta aos romanos, capítulo 12, versículo 1, São Paulo diz assim, eu quero até ler, para vocês verem, como é bonito, como São Paulo explica isso, São Paulo diz assim, Romanos 12, versículo 1, rapidinho, eu acho aqui, ó, São Paulo diz assim, eu vos exorto, irmãos, pelas misericórdias, de Deus, a oferecer, vossos corpos, em sacrifício, vivo, santo, agradável, a Deus, é este, o vosso culto, espiritual, São Paulo está convidando, a gente a oferecer, o nosso corpo, como algo santo, agradável a Deus, como um culto espiritual, o que é isso? Oferecer o nosso corpo, um corpo puro, que não se mete, na prostituição, nem adultério, nem fornicação, nem nada que está sujo, um corpo que, quando sofre, oferece isso a Deus, como uma oblação, entende? Por isso que na mista, a gente responde, Senhor, fazer de nós, uma perfeita oferenda, quer valorizar, seu sofrimento? Ofereça a Deus, gente, a única pessoa, que sabe sofrer, com galhardia, com sentido, é o cristão, porque o cristão, sabe que o sofrimento dele, é salvífico, o sofrimento dele, se une a paixão de Cristo, para salvar o mundo, e Deus vai recompensar a gente, muito por isso, a pessoa que sofre, sem entender isso, sofre revoltada, e sofre dobrado, a pessoa que sabe sofrer, oferecendo a Deus, o seu sofrimento, para completar, o que falta, a paixão de Cristo, no seu corpo, que é a igreja, ele sofre em paz, por isso que os santos, sofreram em paz, os santos, até gostavam de sofrer, porque eles sabiam, que quando eles estavam sofrendo, eles estavam conquistando, o mérito diante de Deus, então, quero recordar, para a gente fazer uma boa confissão, limpar bem a alma, querer ser melhor, querer trabalhar, por Jesus Cristo, e uma quarta coisa, quando você comungar, você fazer ação de graças, o que é ação de graças? você recebeu, a majestade, na sua alma, então, fique com ela, um tempo, não se distraia, não vá embora logo, sabe, eu percebo, que às vezes, a gente faz assim, como se fosse uma coisa, desse tipo, você recebe uma visita, em casa, imagina se você recebesse, uma visita querida, em casa, põe a visita, sentada, lá no sofá da sala, e você vai embora, Jesus vem a nós, mas será que a gente vai a Jesus? Será que eu fico conversando com Jesus? Ou será que mal acabou a missa, mal o padre deu a benção, já todo mundo já vaza da igreja, e acabou, parece que eu comi um pedaço de pão qualquer, e acabou, o que que acontece? Você não recebe os frutos da Eucaristia, porque Jesus está com a mão cheia de graça para você, mas você foi embora, como é que eu faço a ação de graça então? A ação de graça, São Pedro de Leão e Emara explica, louve o Senhor, adore o Senhor, o Rei do céu, veio até você, para você, Santa Teresinha dizia para Jesus assim, Jesus o Senhor quis vir a mim, então agora o Senhor é meu, Santa Teresinha dizia, o Senhor é meu, porque o Senhor se deu a mim, então você tem que ficar ali, adorando o Senhor, agradecendo, as graças, suplicando perdão pelos seus pecados, pedindo as graças que você precisa, para a sua salvação e santificação, as graças que sua família precisa, rezar pelos mortos, pelas almas dos mortos, eu levantei todos os mortos da minha família, da família do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra, todas as comunhões, mas eu rezo por todos, eles nominalmente, são mais de 40 pessoas, porque a gente não manda rezar pelas almas, tudo isso a gente pode fazer, e você vai colocar para Jesus ali, todas as suas angústias, tribulações, tentações, Jesus me socorre Jesus, nisso, nisso, nisso e nisso, que eu tenho que enfrentar, ah gente, Jesus estabeleceu uma regra, pedi e recebereis, batei e abriu-se e busá, quem não pede, não recebe, quem não pede, não recebe, é lei de Deus, tem que pedir, mas a gente vai embora, a gente tem pressa, como dizia minha mãe, parece que tem formiga no corpo, não para, sai correndo da igreja, gente, Santo Antônio, ficava uma hora, ajoelhado, depois que ele comungava, uma hora, o Padre Pio, depois da comunhão, o sacristão tinha que, padre, se terminar a missa, porque ele ficava ali em êxtase, o Senhor Felipe Neri, chegava a levitar no altar, pedindo, 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 agradecendo, louvando, bem dizendo, gente, como dizia o Padre Paulo, põe o capacete, que agora eu vou bater, nós comungamos mal, e eu começo por mim, não estou falando, de vocês, estou falando de nós, nós precisamos comungar melhor, para poder, temos mais fruto, na comunhão, se a gente comunga, mecanicamente, às pressas, sem ação de graças, Cristo, Cristo fica preso, aqui dentro, ou fica abandonado, aqui dentro, e não consegue, produzir, os efeitos, que ele gostaria de produzir, eu quero terminar, essa reflexão, rapidamente, colocando aqui, alguns pensamentos, dos santos, para a gente completar, por exemplo, São João Crisóstomo, doutor da igreja, de Constantinopla, foi marketing, no ano de 407, São João Crisóstomo, dizia assim, Jesus, deu-se todo, não reservando, nada para si, não comungar, seria o maior desprezo, a Jesus, que se sente, doente, de amor, por nós, eu falei, que ele tem ciúme de nós, não é? Jesus é doente, de amor, por nós, São Francisco de Sales, doutor da igreja, duas espécies, de pessoas, devem comungar, com frequência, os perfeitos, para se conservar, imperfeitos, e os imperfeitos, para chegarem, a perfeição, dizia, todo mundo, precisa da comunhão, Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, eu gosto muito, dos doutores, não há meio melhor, para chegar, a perfeição, a santidade, não percamos, tão grande oportunidade, para negociar, com Deus, Jesus, não costuma, pagar mal, a hospedagem, se o recebemos, bem, se você hospeda, bem ele, ele vai pagar, bem, não é, interessante, Santa Teresa, tinha uns raciocínios, bonitos, São Bernardo, doutor da igreja, também, a comunhão, reprime, as nossas, paixões, olha aí gente, você que acha, que não dá, para vencer, o adultério, fornicação, não sei o que, pornografia, masturbação, olha o que, São Bernardo, dizendo, a comunhão, reprime, as nossas, paixões, ira, e sensualidade, principalmente, quando Jesus, está presente, corporalmente, em nós, ao resor, de nós, montam, guarda de amor, os anjos, olha São Bernardo, quando você comunga, os anjos, estão aqui, aliás, Santa Teresa, diz, quando você comunga, o céu, está presente em você, porquê? Porque Santa Teresa, dizia assim, onde está, sua majestade, está toda a corte, onde está Jesus, estão os anjos, os santos, a Virgem Maria, porquê? É ele que está ali, a majestade está ali, quando São João VI, veio para o Brasil, expulso por Napoleão Bonaparte, que está de Portugal, São João VI, trouxe toda a corte dele, para o Rio de Janeiro, não é? onde está, a sua majestade, está toda a corte, onde está Jesus, está o céu, o céu, aquela grande santa, não é? Foi canonizada, agora há pouco tempo, Santa Elizabeth da Trindade, ela dizia assim, o céu é Deus, e o céu está em mim, porque Deus está em mim, Elizabeth da Trindade, dizia aí, Santa Elizabeth da Trindade, o céu é Deus, é comunhão com Deus, e o céu está em mim, porque Deus está em mim, que bonito, não é? Santo Ambrósio, já citei essa frase, eu que sempre peco, preciso sempre do remédio, ao meu alcance, a confissão e a Eucaristia, é, Santo Agostinho, não é? Não, Santo Agostinho não está aqui, São Felipe de Neri, grande santo, São Felipe de Neri, a devoção ao Santíssimo Sacramento, e a devoção, a Santíssima Virgem, são, não o melhor, mas o único meio, para se preservar, a pureza, a Eucaristia, e a Virgem Maria, é o meio de conservar, a pureza, e para concluir, eu quero colocar um pensamento dele, sobre a Missa, porque a Eucaristia, tem dois aspectos, vocês sabem, é, o sacrifício do Cristo, na cruz, que se torna presente, no Calvário, no altar, não é? E, o banquete é o Eucaristio, que é o alimento, então, a Eucaristia tem essas duas, dimensões, a Missa, é o Calvário presente, não é repetição, não é multiplicação, é atualização, porquê? Porque as ações de Cristo, elas não envelhecem no tempo, a teologia explica, que as ações de Cristo, são teândricas, quer dizer, ao mesmo tempo, humanas e divinas, as nossas ações, são apenas humanas, elas se esgotam no tempo, as ações de Cristo, não, por isso que você, hoje, você pode rezar para o menino Jesus, porquê? Se Jesus não é menino mais, é menino sim, porque a infância de Jesus, não se apaga, a nossa apaga de Jesus, não, entendeu? Porquê que você pode rezar, por qualquer etapa da vida de Jesus, porque as ações de Jesus, são teândricas, não se apagam, então, o que que é a missa? Quando o padre consagra, o calvário se torna presente, o único e mesmo, não é outro, os protestantes pensam, que a gente mata Jesus, em cada missa, não, é a única morte dele, a única ressurreição, que se faz presente, no altar, para quê? Para que se atualize, a nossa redenção, a nossa salvação, nós não estávamos lá no calvário, mas na missa eu estou, então, os santos dizem assim, ó, o valor da santa missa, São Jerônimo, nosso Senhor, nos concede, tudo, o que lhe pedimos, na santa missa, o que mais vale, é que nos dá, ainda, o que nem sequer, cogitamos, pedir, e que entretanto, nos é mais necessário, o que você nem pensou, de pedir, que Deus te dá, o curadar, São João Maria Vianney, se conhecêssemos o valor, do santo sacrifício, da missa, que zelo, não teríamos, em assistir, a ela, São João Maria Vianney, São Francisco de Salles, gostou dessa frasezinha dele, a missa, é o sol da igreja, o sol é que ilumina, o sol é que dá vida, o sol é que, abre o dia, para a gente poder trabalhar, amém, que Deus nos abençoe, tenha o santo dia, da Eucaristia. Tudo da Canção Nova, em um só lugar, Canção Nova Play. Canção Nova, Legenda por Sônia Ruberti